Foi essa vida que eu escolhi, pensando bem ainda não consegui Chegar no ponto que eu quero pra mim, mas a minha história tem que ter final feliz Mãe eu te amo, entendo o seu recado, nasceu pra ser estrela, não meu arrofuscado Mas é que hoje tá tão diferente, tá meio estranho esse amor da gente Não sei se eu que tô sendo moleque, por tragar um cigarro ou tomar um espileque Penso também que perdi a vergonha, no dia que conheci marihuana Já faz um tempo eu me sinto sozinho, eu tô com medo desse meu caminho Marca entrevista com meu pai, sei lá, mas só desaceto pra nós dois não dá E os problemas somam onde vou, só me enrode todo esse meu amor Tá parecendo uma depressão, de uma perda aberta comando meu coração Parece um paraíso, do lado do inferno Brasil, fundo moderno Parece um paraíso, do lado do inferno Brasil, fundo moderno Parece um paraíso, do lado do inferno Brasil, fundo moderno Parece um paraíso, do lado do inferno Brasil, fundo moderno Bora aqui, montemão Se a palavra é certa, você tá ligado Pode acreditar que o nome tem chama Tamo junto sempre, lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faça o povo rir Na moral, canta na minha história Liberdade já que eu tô cantando aqui Vou te dar uma ideia, olha só o que eu vou falar Na moral é IRD, esse é o bloco da VK O bagulho é muito sério, olha só que eu tô na rima É a Congo, é o leão, onde é da manilha rica Olha só o que eu vou te falar, escuta o que eu vou falar Na moral, não posso esquecer do meu parceiro PH O bagulho é muito sério, isso aqui eu tô boladão É metral, é porreto, não me esqueço do leão Porra puta que pariu, vou falar no seu patinho Tá presente o mano, um maqui e também um Marcelinho Ai Deus, devo te dizer, o bagulho é muito sério E se tentar com nós, manda pro cemitério A fé em Deus, eu sou o comando primeiro até morrer Pé em Deus, me fecha com o santo, faz o sinal A nova, nova, arma no punho Se catupro soltado, vou pra pista roubar É, sempre amado, fuzil estampado Ninguém vai me segurar Vejo segurança, em frente do banco já fez a conexão Tem um amigo, um estabelecimento Vim passando a visão Eu não vou de bobeira Tem que ver o pinote Se algo der errado Ao vivo na Mega Rio É a adrenalina, é você por você Coração acelerado Não há promessas que fiz pra minha mãe Lágrima rolou Por quê? Porque hoje o seu filho Não é o que ela sonhou Eu digo Mas quem tem fé tem tudo, amém Eu não forço simpatia pra ninguém Filho que cresce fora de casa É a vida que ensina Ô mãe Eu tô na vida Vendida Caralho Eu digo, hein O que que tem? Sou bandido Trafico também Aí, dois O que que tem? O que que tem? Vamos partir pra pedreira também O que que tem? Essa é foda O bloco tá passando Tem que respeitar Tem Fuzil, tem G3, Granada e AK Nós joga a bomba igual pedra Quero ver os alemão voar Voar Falaram que no juramento Ia voltar Quero ver no chapadão e gritar Adear Seus amigos Depois de cortar no pneu Eles vão Jogar O que que tem? Sou bandido Trafico Tudozinho ao vivo Na minha garrina É safado Faz o que que tem? Vamos partir pra pedreira também O que que tem? É o estúdio dos crias Ou sou a prova de caveirão Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.